A Clínica Oftalmológica, Dr. José Henriques e Dr. Filomena Pinto Limitada. Somos uma entidade privada de saúde especializada na área da oftalmologia. Preocupamos-nos em dar uma resposta de proximidade na região a oeste. Dispomos de uma unidade localizada em Torres Vedras e outra em Caldas da Rainha. Aseguramos consultas diárias e urgências, cirurgia de catarata e da retina e vítreo. Somos referência no diagnóstico e tratamento de diabetes ocular. Dispomos das mais recentes metodologias, incluindo a terapêutica combinada, o laser e a vitrectomia. Temos parcerias estratégicas com o IRL, Instituto de Retina de Lisboa, nas áreas da diabetes ocular e retina. E a Clínica Soerade, onde operamos os nossos doentes. Procuramos prestar cuidados oftalmológicos inovadores e constantemente atualizados. Privilegiamos o acolhimento e a humanização nos cuidados de saúde. Aqui, temos tempo para o ouvir.